Nós temos um plano e todo brasileiro é parte dele. Sou Marina Silva, sou mulher negra, sou casada, mãe de quatro jovens e professora. Fui seringueira, senadora, ministra. Com o seu voto, serei presidente do Brasil. Acredite, nós temos um plano e todo brasileiro é parte dele. O futuro que nós queremos. Marina Silva, 18. Obrigado.